Não, eu posso falar. Já devem estar roucos, é de tanto falar. O que vocês fizeram? Então, o nosso trabalho foi em cima de destinação de resíduos de pneu, então resíduos sólidos de pneu. Então, a gente iniciou o estudo dentro de uma borracharia, porém a gente viu que era um pouco mais amplo do que o espaço da borracharia. Então, a gente aplicou a ferramenta de logística reversa e lá a gente viu que era uma quantidade muito grande de pneu. Então, a gente praticamente criou uma empresa para destinar esses resíduos de alguma forma. Então, a gente trabalhou buscando uma solução e uma das soluções a gente encontrou na manta de borracha gerada por pneu. Então, o resíduo do pneu é criado, é trabalhado, processado, desvulcanizado e ele gera uma manta de pneu, uma manta de borracha. Essa manta de borracha é aplicada em várias formas, mas a nossa proposta foi um porta-canetas, algo prático de utilização. Então, a gente associou a parte social, econômica, a parte social com a ONG, que a professora deu uma demanda da ONG, que trabalham nessa ONG. Então, eles recebem treinamento e fabricam esse produto. E tem um e-commerce na internet que vende esse produto e a renda desse produto é destinada justamente para a administração desse site, mas o maior percentual é para as pessoas que, de repente, realizam esse trabalho de criação de produtores. Então, essa foi a nossa destinação. Quer dizer que vocês estão trabalhando com a Batu também? Como é que é? Colocam na Batu para negociar. Ah, sim, 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 sim. Legal. Ali é um lugar bom? Ah, que lindo. Tem que pagar imposto, que é? Ah, mas... Tem que pagar imposto, que é? O nosso site também é... A gente trabalha em curso junto com outro grupo, que também estão trabalhando, fabricando essas bolsas, com o pessoal da ONG, e é vendido tudo nesse site para poder girar a sua data de gestão do processo e é um processo de personalizar esse mundo, beleza, falando assim, que é a nossa ideia do FDU. Valeu, obrigado. Obrigado.